Fala galera da Zona Leste, meu amigo Barbinha, beleza Barbinha? Beleza! Agora vamos com a galera aqui, abre pra mim aqui Barbinha, por favor Saiu a pizza quentinha aqui ó, mussarela A rapaziada aqui que mais trampo aqui na Zona Leste, certo? Que se não fosse por eles, a gente já tá na maior mundia, certo? Aí ó rapaziada, manda um salve aí ó Parabéns pelo trampo viu véi, vocês mandam bem Ó já vai, tá vendo? O cara já tá em trampo lá ó, ó o caminhão lá ó Nós tem que ser grato aos caras Se não fosse por eles, como que estaria a cidade, certo rapaziada? Como que estaria a cidade? Hã? Já pensou? Ia tá um caos, não ia? O que que você acha, sua opinião? Os caras são nossos heróis, não são? Os caras não pararam de trampar nem nada né? Deixa a cidade limpa Porque tem alguns portão que já tá no chão né? Valeu, qual pizza que você pediu aí? Ô valeu cara, obrigado Depois você me oferece um pedaço lá hein? Tá bom, valeu Então tamo junto, parabéns pros heróis aqui ó Pizzaria Janine 2 A missão Quem? Roda a pizza? Então se não, vamos comigo lá Vamos comigo, vamos lá A melhor pizza aqui ó A esposa, a família sua Beleza aí? Aí Pizza boa? E aí nenê, beleza? Tudo bom? Dá um like Se inscreva no nosso canal e compartilha, tá bom? Beleza? Vale um like? Então dá um like Beleza, tchau Valeu galera, parabéns aí cara Obrigado pela preferência, tá bom? Valeu Tamo junto, pizzaria Janine 2 A melhor pizzaria da Zona Leste Parte 2 aqui em Goianazes E uma musiquinha lá legal lá né? Pra todo mundo ficar mais descontraído Valeu E aí Obrigado.